E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian. Cara, temos aqui um jogo grátis aqui, que ele vai estar disponibilizado amanhã, a partir das 3 horas da tarde, certo? Eu tô gravando esse vídeo no dia 23 e no dia 24 de março ele vai estar grátis até o dia 28, até segunda-feira. É só final de semana que é pra usar, entendeu? Até no dia 28, segunda-feira, 28, 29, por aí, beleza? O jogo é o Farquay 6, você digita Farquay 6 e o primeiro que aparece já é ele. Deixa eu ver aqui se é o primeiro mesmo. Não, primeiro aparece o pagamin e depois é esse daqui. Aí ele tá até grátis, você pode vir aqui, confirma, beleza? Aí depois você pode estar baixando ele, já deixando instalando, que aí quando dá as 3 horas da tarde, só você jogar, beleza? Lá por volta das 13 horas da tarde e às 15 horas ele já deve estar liberado, beleza? Só que eu tô sem memória, eu vou ter que abrir memória pra baixar ele, beleza? Galera, se este vídeo foi importante pra vocês ou se vocês queriam jogar o jogo, deixem nos comentários aí, beleza? Se vocês vão baixar o jogo. Se vocês acham que o jogo vai bugar, eu acho que mesmo você que não queira jogar, deixe ele salvo na biblioteca. Porque mexe e vira, jogos do Ubisoft sempre entram, né? O famoso bug. Então, é isso aí. Eu acho melhor vocês deixarem o jogo aí, vai que o jogo resolve bugar pra vocês e sair de graça, porque o jogo é muito caro, beleza? Vou ficando por aqui, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque sempre quando aparece conteúdo de jogos grátis e bugs, eu tô postando aqui no canal, e você tendo inscrito no canal e tendo ativado o sininho de notificação, você vai estar recebendo o vídeo com mais prioridade em notificações, beleza? Vou ficando por aqui, falou, fui e até o próximo vídeo.